Fala, povo lindo! Chegou o momento! Pode chegar, porque a partir de agora a gente vai ter aula de História e de outras disciplinas das Ciências Humanas que a gente tanto precisa pra poder ir bem nas provas aí, por exemplo, do Enem. Então, pra começar, a gente chamou a maior referência de Filosofia e Sociologia do Brasil. Chega junto aí, meu camarada, o professor Daniel Gomes. Como é que você tá, mano? Tá bem? Muito bem. E agora a gente vai ver na nossa próxima aula sobre o Schopenhauer e a importância da vontade em Schopenhauer. Schopenhauer, o cara tão maluco, o nome dele já começa com Schopenhauer. Que história é essa? Seguinte, não quero atrapalhar vocês. Seja muito bem-vindo ao Se Liga Nessa História. Fique à vontade e a aula é sua. Se liga! Nessa história. Filosofia Olá, queridos alunos. Olá, internautas. Nessa aula vamos falar de um filósofo bastante conhecido, bastante difundido, seja devido à sua vida pessoal, aos seus cachorros, ou seja, sobretudo devido à sua obra, Arthur Schopenhauer. A sua obra, O Mundo como Vontade, Representação, de 1818, um clássico, e nos últimos anos um clássico que começou a aparecer no Enem. Antigamente ele, o Schopenhauer, não era muito cobrado no Enem. Nos últimos anos ele começou a aparecer um pouco mais. Então vamos falar um pouquinho dessa obra, dos elementos fundamentais desse texto, e sobretudo, que é o nosso objetivo, como ele pode aparecer na sua provinha. Uma das primeiras frases de Schopenhauer na sua obra é O mundo é minha representação. O que será que ele quis dizer com isso? Evidentemente ele estava recorrendo a uma distinção do Kant entre a coisa em si, ou o número, e a coisa para si, ou o fenômeno. Vamos tentar entender um pouco isso. O que o Schopenhauer, e também o Kant, vai nos dizer é Nós não conhecemos a realidade em si. Nós não conhecemos a realidade ela própria. Tudo o que nós conhecemos, vamos dizer assim, é o que nós somos capazes de conhecer. Em outras palavras, nenhum ser humano, eu, você que está aí me assistindo, conhece o sol em si. Tudo o que nós conhecemos é um olho que vê o sol. O que nós somos capazes de conhecer o sol. Tudo o que nós conhecemos é o que as nossas percepções, é o que as nossas ideias, o que a nossa mente é capaz de conhecer. Quer dizer, isso já está na física. Quando a física fala que quando o sujeito interage com o objeto, com aquilo que ele quer conhecer, ele altera aquilo que ele quer conhecer. A física quântica trabalha muito com esse conceito, que os filósofos do século XVIII, XIX já trabalhavam. Que o mundo é minha representação. Que nós não conhecemos o mundo em si. O mundo como ele é. O númeno, como diria Kant. Tudo o que nós conhecemos é o que a nossa mente é capaz de compreender do mundo. O que meus olhos, meus ouvidos, minhas ideias... Perceba, para usar os exemplos clássicos de Kant, que o Schopenhauer retoma, o ser humano só consegue entender as coisas enquadrando-as em intuições, como o tempo e o espaço. Mas perceba, se o tempo é infinito, o tempo é uma categoria, na verdade, humana. O tempo é uma criação humana. E nós, para compreendermos o mundo, enquadramos esse mundo na intuição-tempo. Ou na intuição-espaço. E quando nós enquadramos as coisas do universo nessa intuição, nós já alteramos essas coisas. Difícil? Então, pensa apenas nessa questão. Existe a coisa em si, a realidade ela mesma, e existe o que nós somos capazes de compreender dessa realidade. Os fenômenos. Nós vivemos no mundo dos fenômenos. E não no mundo em si. Nós vivemos no mundo das representações. E mesmo quando nós pensamos em nós mesmos, nós já estamos representando a nós mesmos. Então, o que nós conhecemos, o que eu, Daniel, conheço, não é o Daniel em si. Mas o que eu sou capaz de conhecer do Daniel? Vivemos nas representações. Só que o que o Schopenhauer vai dizer é que todas as representações humanas têm um fundamento, têm uma origem, algo que explica tudo. Algo, diríamos na linguagem posterior, claro, na linguagem de hoje, algo inconsciente. E o Schopenhauer é um dos precursores da ideia de inconsciente. Existe algo inconsciente que rege a nossa vida. Existe algo inconsciente que rege as nossas representações. E esse algo é a vontade. O vestibular da VUNESP perguntou, no ano de 2016 para 2017, no vestibular de 2016 para 2017, qual é o papel da vontade na filosofia de Schopenhauer. Vejamos, então. Tendo em vista, então, que a realidade em si está escondida, está oculta, como Schopenhauer dirá, está encoberta pelo que os orientais chamavam de o véu de maia, o que fundamenta as nossas representações, o que explica as nossas ideias, é a vontade. Esse impulso, esse desejo. Então, vamos dizer de uma maneira mais simples. Vamos tentar colocar as coisas de um jeito mais simples. O que o Schopenhauer diz é o seguinte. Sempre que nós agimos, sempre que nós pensamos no cotidiano, nós achamos que somos nós que estamos controlando as nossas ideias, as nossas ações, os nossos pensamentos. Mas existe algo que nos move. Algo que fundamenta as nossas ideias. que faz a gente pensar o que a gente pensa. Que faz a gente fazer o que a gente faz. E esse algo é a vontade. Schopenhauer dirá, a vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. A vontade é um cego robusto que carrega um aleijado que enxerga. Nós somos esse aleijado. A nossa consciência é esse aleijado. Guiado pela vontade. Bom, não preciso recorrer a exemplos, mas você facilmente irá se lembrar em vários momentos da sua vida que você sabia que você estava fazendo algo que a sua consciência não queria. Mas mesmo assim você fez. Esse é o momento em que ficou claro que a sua vontade estava te dominando. Que a sua vontade estava te guiando. Schopenhauer dirá, nós somos como o salmão. O salmão que sobe o rio e mata-se a si mesmo para se reproduzir. Quer dizer, nós fazemos coisas terríveis com nós mesmos, mas que são boas com a espécie. Schopenhauer dirá, a natureza é terrível para o indivíduo e ótima para a espécie. Schopenhauer dirá sobre o casamento. Ele dirá que o casamento é muito próximo a essa questão do salmão. Schopenhauer dirá, o casamento é o martírio da reprodução. Quer dizer, nós como o salmão estamos nos matando, nos martirizando pelo bem da espécie. Quer dizer, nós estamos sendo guiados por uma vontade inconsciente, irracional, desprovida de fundamentos. É esta vontade que nos guia. É esta vontade que nos faz. Schopenhauer dirá, inclusive no seu livro, falar em vontade de viver é um pleonasmo. Depois você consulta nas aulas de português o que é pleonasmo, caso você não lembre. Falar em vontade de viver é o mais absoluto pleonasmo. A vontade é a própria essência da vida. Então, nós estamos sempre buscando satisfazer essa vontade. Eis a essência da vida, na visão de Schopenhauer, claro, goste-se ou não. Bom, como fica então a felicidade e a infelicidade nesse contexto? Sendo nós seres guiados pela vontade, como é que fica nesse sentido a felicidade? Schopenhauer dirá, isso inclusive caiu recentemente no vestibular, a vontade, a satisfação da vontade é como a esmola que damos para o mendigo. Ele é satisfeito naquele momento, ele sobrevive mais um dia, mas aquela esmola não tira da sua condição. Assim é a felicidade para o ser humano. Nós satisfazemos a nossa vontade, mas nunca seremos plenamente satisfeitos. O sofrimento continuará sendo sempre uma realidade para os homens. Então quer dizer, se nós estamos buscando sempre a satisfação dessa vontade, a satisfação dessa vontade será sempre, sempre, sempre passageira. E de hora ou outra, a infelicidade, a tristeza voltará. Aí você pode me perguntar assim, vamos fazer uma suposição. Vamos supor que exista uma terra, e Schopenhauer faz essa suposição, onde tudo seja perfeito. Onde a nossa vontade seja plenamente satisfeita. A metáfora que o Schopenhauer usa é a seguinte, imagina um lugar onde os pombos já voam assados. Claro que hoje nós não pensamos em comer os pombos exatamente como um sinônimo de uma felicidade, mas ele pensou dessa maneira. Onde os pombos já vão assados, e todos encontram a sua amada, o seu amado. Imagina nesse lugar. Seria um lugar bom? Bom. Você sabe que não. Schopenhauer vai dizer. É um lugar terrível. Um lugar onde tenhamos tudo à nossa mão, comida, amores, etc. Nesse lugar, nós estaremos sempre totalmente insatisfeitos. Vamos nos matar, guerrear, matar uns aos outros, ou morrermos de tédio. Então Schopenhauer diz, olha a condição humana, olha o que é o ser humano, ele está sempre querendo satisfazer as suas vontades. Nunca as satisfaz. E por isso está sempre triste. E mesmo se ele tivesse uma satisfação plena, mesmo assim ele morreria de tédio. Então a condição humana é bastante complicada nesse sentido. Mas calma, não para por aí. Schopenhauer vai colocar uma questão muito inspirada na filosofia budista, que é o seguinte, como a gente então sofrer menos? Como mitigar? Como diblar de alguma maneira esse sofrimento? Se o sofrimento é uma verdade, é uma realidade, isso está em Schopenhauer, como está em Siddhartha, em Buda? Se o sofrimento é uma realidade, é uma verdade, se a vontade não é uma... a satisfação da vontade não é uma maneira de mitigar, de diblar o sofrimento, o que fazer? Vejamos então. Como então mitigar, como então sair, fugir de alguma maneira desse sofrimento? Bom, Schopenhauer aí vai dizer que os orientais, a tradição hindu, a tradição budista, nos dão as melhores fórmulas. Bom, para quem não conhece, vou fazer de uma maneira bastante simples, tá bom? Na tradição budista, houve no passado um príncipe chamado Siddhartha. Este príncipe vivia numa corte cheia de riquezas, esse príncipe não sabia do sofrimento que o mundo vivia, das doenças, até que esse príncipe acabou, por motivos que não nos interessam aqui, saindo desse palácio, e esse príncipe conheceu a realidade do sofrimento, a realidade da morte, a realidade das doenças, que são realidades inevitáveis. Buda, Siddhartha, este príncipe, fez toda uma trajetória, chegou a viver com os ascetas, aqueles que negavam totalmente que viviam uma vida reclusa, etc, etc. E no final das contas, Siddhartha encontra o caminho do meio, Siddhartha encontra a iluminação, e Siddhartha torna-se Buda. Buda significa o iluminado, que seria a condição que esse Siddhartha, este homem que viveu na Índia antiga, etc, teria encontrado, teria tornado-se Buda. E na tradição budista, todos nós, todos os seres humanos, podem se tornar Buda, conhecendo as nobres verdades. Se você tiver interesse, dá uma pesquisada aí na internet sobre o que seriam as nobres verdades para o budismo, só se você tiver interesse, independente de questões religiosas, só para você conhecer. E bom, Buda seria então aquele que alcançou a iluminação por meio da meditação, por meio de suas práticas, por meio da sabedoria, do conhecimento do caminho do meio, e assim ele se liberta do querer, ele se liberta da vontade. E eu estou fazendo esse parênteses bastante rápido e simplificado para você entender que a solução que Schopenhauer nos propõe é semelhante. O que Schopenhauer nos propõe é seremos livres e felizes, mais felizes, menos infelizes, como você quiser dizer, se nós soubermos nos livrarmos um pouco do querer. Se nós aprendermos a sufocar o nosso querer, ou seja, liberdade não é como pensam as pessoas, como pensam muitos hoje, satisfazer todas as vontades. Satisfazer as vontades só te leva a querer mais e mais e mais sofrimento. Liberdade é aprender a sufocar a sua própria vontade. É aprender a sufocar o seu próprio querer e assim se tornar independente dessas coisas. Isso é uma maneira de sofrer menos. Isso é uma maneira de ser menos infeliz. Esta é uma das soluções que é inspirado na filosofia oriental, que vimos bem brevemente, Schopenhauer nos propõe. Entre várias outras, como por exemplo a arte. Schopenhauer coloca a arte como a realização da própria vontade, uma identificação com a vontade. E daí a importância da música, sobretudo, na filosofia de Schopenhauer. Como vocês sabem, tudo isso influencia fortemente Nietzsche, que discorda bastante de Schopenhauer, sobretudo nesse aspecto mais budista, vamos dizer assim, da filosofia de Schopenhauer, mas ele é muito importante. Schopenhauer influencia fortemente também Freud, que beberá em Schopenhauer e em grande medida tirará deste filósofo a noção de inconsciente. Já está em Schopenhauer a noção do inconsciente. De maneira, claro, ainda em forma de rascunho, que depois Freud irá desenvolver. Para você entender um pouco melhor isso que eu estou falando e se preparar melhor para os vestibulares, vamos ver cinco frases do Schopenhauer para tentar esclarecer melhor isso que eu estou falando. Uma das frases que ele coloca no seu mundo como vontade e representação é Torna-se claro e certo diz Schopenhauer que o homem não conhece sol algum e terra alguma mas sempre apenas um olho que vê o sol uma mão que toca a terra. O que existe para o conhecimento portanto o mundo inteiro é tão somente objeto em relação ao sujeito. Nesta frase está a distinção entre fenômeno e número entre aparência e essência a coisa como aparece para nós e a realidade tal qual ela é. Ou seja o que existe para o conhecimento não é a coisa em si mas o que a nossa mente é capaz de conhecer como falamos no começo da aula. Outra frase importante do livro dele é a seguinte vontade de viver seria um pleonasmo. Ou seja a vontade é a própria essência da vida é o que nos guia por mais que nós não tenhamos consciência dessa vontade. É claro que a maneira de sofrermos menos com ela é tomando consciência dessa vontade. Outra frase de Schopenhauer A vida humana passa-se toda em querer e adquirir. O desejo por sua natureza é dor. Sua realização traz rapidamente a saciedade. O objetivo não era mais que uma miragem e a posse mata todo o encanto. O desejo ou a necessidade de novo se apresentam sob nova forma se não é o nada é o vazio é o tédio que chega. Ou seja estamos aí a questão desta vontade que nunca fica saciada desta vontade que nunca se satisfaz desta vontade que se torna difícil de se satisfazer. Ele diz também em outra de suas obras o seguinte a distância que diminui os objetos para o olho engrandece-os para o pensamento. quer dizer está aí um outro elemento fundamental de Schopenhauer não devemos viver no passado não devemos viver de coisas que já foram claro que se lembrar é importante etc etc mas viver no passado é viver também numa ilusão já que a distância que diminui as coisas para os olhos aumenta para o pensamento. Schopenhauer dirá também em outro momento que assim como não devemos viver em função do passado não devemos viver em função do futuro senão seríamos como os asnos da Itália diz ele que vivem perseguindo o feno devemos aproveitar intensamente o presente o momento outra quinta e última frase de Schopenhauer é quase sempre preciso que grandes sofrimentos tenham quebrantado a vontade para que a negação do querer se possa produzir quer dizer quando eu falo para você que Schopenhauer diz para negarmos para controlarmos um pouco do nosso desejo da nossa vontade você pode achar isso estranho mas Schopenhauer entende Schopenhauer diz é só depois de sofrer muito com o querer com a vontade com os desejos que você vai entender que é preciso abafá-los muito bem nessa aula fizemos uma introdução à questão da vontade em Schopenhauer é claro o livro de Schopenhauer na maioria das edições tem mais de 500 páginas se você quiser conhecê-lo a fundo é preciso ler a obra de Schopenhauer que já foi indicada ao longo do nosso vídeo você encontra muita coisa dele ele realmente hoje é um filósofo bastante lido não só pelos estudantes de filosofia então nós vimos a importância da vontade da representação que é um tema que está também em Kant e de como lidar um pouco com essa vontade e eu quis colocar de maneira também introdutória como muito do pensamento de Schopenhauer vem do Oriente vem de toda a riquíssima tradição budista por exemplo de todos os sutras que são imensos e etc, etc muito bem espero que vocês tenham aproveitado esta aula espero que ela os incentive a buscar e ler mais sobre Schopenhauer um grande abraço e até a próxima e até a próxima Vamos lá.